Você já chegou a ver um dia abrir na loja lá, mais cedo, aquela coisa que a gente via muito antigamente, um cara chegar no mercado 3h30, 4h da manhã, desesperado, porque a mulher dele estava em casa, grávida, com a minha jaca, e ele tinha que ir lá comprar a jaca. Você viu isso no mercado alguma vez? Isso era inúmeras vezes. É verdade isso, cara. É verdade, olha, porque tem coisa que você não acha. Grávida tinha desejo mesmo? Engraçado, os desejos das mulheres hoje não são mais os mesmos, né? Hoje ela deve ter desejo de iPhone, deve ter desejo de coisas, mas assim, antigamente, minha mãe foi uma. Minha mãe, Rony, tô com desejo, meu pai chama Rony, tô com desejo de comer araticum, que é panã, araticum, a fruta do norte de Minas e tal. Meu pai virou mais uma hora dessa. Você vai para o mercado cedo e compra. E isso existe como tem outros produtos que as pessoas procuram lá. Agora, onde você vai achar uma jaca no meio de semana normal? Num dia normal? Mercado Central, gente. Mas você via o cara chegando lá desesperado, vai me dar uma jaca aí, 4 horas da manhã. Você vê a pessoa chegando cedo, ela fala que quer um produto, mas muitas vezes a pessoa tem vergonha de contar, Mário. Tipo o quê? Me conta o caso, não conta o santo. Você chegava lá, na minha loja acontecia, a pessoa chegava cedinho, escondidinho, me vende um cravo. Por que ela tá falando assim, me vende um cravo, escondidinho, como se fosse alguma coisa que... Não, o cravo é pra sair, depois é pra fazer um trabalho mais tarde. Ah, dá uma cumba. Dá uma cumba, rapaz. Isso, eram coisas que aconteciam. Do mesmo jeito que acontecia também, a gente sabia a pessoa comprar, aí já é pra um outro fim não tão gratificante, comprar lírio, flor de lírio. Sim, aí é pra... É, então isso são coisas... Pra velório, né? Pra velório, pra velório. Aí o que que acontece? Eu lancei um slogan que pega exatamente nisso que você tá falando da pessoa ir lá comprar a fruta pra uma mulher grávida. É, tá procurando? Vai no Mercado Central que você encontra. É o beleza. É notório. Até a loja de artigo pra Umbanda tem lá. É, tá procurando.